EXPLOSÃO Ooooooooooooooooooooooooooo Tem que tá aqui O carraço Tem que tá disesperado Caramba, cara Que que é isso aqui, cara? Ah, ah, eu tô maluco Tem que tá maluco Ah, eu tô maluco O resgate do funk Ah, eu tô maluco Ah, eu tô maluco Vai, 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 vai Assim com esse negrinho Vai, 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 assim com esse neguinho Caramba, eu tô merucos Ele está merucos Explosão O que é isso aqui? Caramba, que é isso aqui, cara Ah, eu tô merucos Ah, eu tô merucos Vai, vai, assim com esse neguinho Vai, vai, vai Assim com esse neguinho É que tá maluco É que tá maluco É que tá desesperado É que tá maluco Vai, vai, assim com esse neguinho Caramba, cara Eu tô maluco O resgate do funk Eu tô maluco Caramba, eu tô maluco Vai, vai, assim com esse neguinho 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 Ah, eu tô maluco, caramba Eu tô maluco, caramba Eu tô maluco, tem que tá maluco Tem que tá desesperado Ah, eu tô maluco, caramba Ah, eu tô maluco, caramba Que que é isso aqui, cara Ah, eu tô maluco Explosão Ah, eu tô maluco, tem que tá desesperado Aguantem! Abrir a roda aí! Vamos praticar um esporte? Vamos! Abre a roda aí, sangue bom! Vamos praticar um esporte? Vá! Abre a roda aí, sangue bom! O esgate do funk! Explosão! Vamos praticar um esporte? Tá! Abre a roda aí, sangue bom! Explosão! Ô, 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 ô! Caralho! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.